Muitas pessoas que já tiveram o carro arrombado, muitas vezes nem fizeram o boletim de ocorrência. E é importante fazer, né? Exatamente, Juliana. A gente traz esse alerta aí, porque muita gente, às vezes, tem o veículo arrombado ali, algum objeto furtado, às vezes não tem grande valor, ou então acha que não precisa registrar o boletim de ocorrência, deixa pra lá, mas é importante, viu? E sobre isso a gente conversa agora com o delegado aqui do 4º Distrito Policial, no setor Bueno, Adriano Souza Costa. Delegado, bom dia pro senhor. Explica pra gente qual que é a importância de fazer o registro desse BEL, de que forma isso ajuda a polícia e a própria sociedade. Bom dia a todos. Enfim, sem esse registro a gente não consegue fazer um padrão de conduta criminosa. Esse criminoso não costuma praticar uma infração só. E é graças a essa grande quantidade de registros que a gente consegue fixar padrões e modos de atuação. E aí consegue captar imagens em condomínios, enfim, criar um conjunto maior pra explicar porque que esse indivíduo está atuando aqui. Inclusive, esse indivíduo devia se sentir um pouco mais confortável em praticar infrações aqui, até pela falta de registro dos cidadãos. Ontem mesmo, após a prisão e a divulgação, que visava inclusive esclarecer outras infrações penais, esse indivíduo preso conseguiu chamar a atenção de vítimas que sequer tinham registrado o boletim de ocorrência. Então, com a sua prisão, as pessoas se sentiram mais confortáveis em registrar outros registros. Foram mais cinco vítimas que não tinham sequer registrado o boletim de ocorrência. É possível, inclusive, tendo essas informações, um número maior de B.O.s sobre uma determinada pessoa ali, fazer essa parceria com a PM, inclusive, de fazer uma ronda mais ostensiva em determinada área, porque ali está ocorrendo um número maior. Tem essa parceria também? Não, esses indivíduos, eles procuram geralmente locais onde não se encontra guarnecido com a polícia preventiva. Então, por mais que exista, sim, uma sempre contínua troca de informações com a polícia militar, esse não era o caso. Esse indivíduo era mais sagaz, procurava locais onde ele visualizava que não tinha ali a presença de uma viatura policial ostensiva. E o que a vítima pode fazer também para evitar esse tipo de situação? Tem algo que a vítima possa se prevenir ali? Tem como fazer alguma coisa? Ora, evidentemente, não deixar pertence de grande valor, às vezes até de grande valor sentimental, no interior dos seus veículos. Nós sabemos que esses objetos expostos ali chamam a atenção de criminosos oportunistas, como é o caso. A gente viu nas imagens ali, ele tinha inclusive equipamentos para poder facilitar o arrombamento desses veículos. Ele contava com a ajuda de mais uma pessoa. A polícia já tem informações dessa pessoa. Como que está a investigação? Não, esse foi o start da investigação. Era necessário fazer a prisão daquele que executava as subtrações propriamente ditas. Mas nós não descartamos a participação de outras pessoas e vamos continuar nas investigações. Agora, ele já tinha uma extensa ficha criminal, né? Já era de costume fazer esse tipo de furto em toda a capital ali, né? Não, ele tinha uma ficha criminal por práticas criminosas não violentas e que indicava que ele, por estar ainda cumprindo parte da sua pena em um regime mais brando, muito provavelmente, em liberdade, iria voltar a delinquir. Por isso, foi requerido pelo delegado do caso a prisão preventiva dele. Porque mesmo ainda no sistema aberto, ele estava praticando infrações penais e isso requeriu uma medida mais gravosa por parte da polícia judiciária.